Estamos live, deixa eu colocar o horário aqui, os comentários, esperar o povo chegar, hoje é dia de review, fixar comentário, aqui no facebook também colocar o comentário, eu tô animada hoje, review de uma série que eu tô amando, a série Eu, Tu e Ela, ou em inglês é You, Me, Her, ah, entrou alguém, diga oi gente, pra eu saber quem tá aí, no face, às vezes dá pra ver quem entra, às vezes não dá, tô só dando uma esperadinha mini aqui, pro povo receber as notificações, e chegando, e entrando, Vamos ver aqui, vê se tá tudo certinho aí pra mim, por favor, no insta, beleza, Entra lá pra eu ver se tá aparecendo aqui pra mim, por favor, Gente, quem vos fala é Larissa, sou uma sexóloga em formação, sou dois terços de sexóloga, já era pra eu ter me formado mês passado, mas as aulas são suspensas pelo parâmetro aí, e pelas confusões que estamos passando no momento, e o que é bom pra vocês, porque eu tô mantendo desconto nas minhas consultorias, cursos, workshops online, se possível farei presencial mais pra frente, por enquanto só online, e vou manter esses preços reduzidos até eu me formar, depois que eu me formar aí os preços vão subir, então aproveitem. Atualmente eu tô dando consultoria individual, tanto individual quanto pra casais, trisais, quadrisais, etc, e famílias, e alguns cursos, workshops online vão vir aí. E o atual que eu tô vendendo é o Curiosidade por BDSM, porque nessa sexta, dia 24, é o 24 barra 7, 24 por 7, é o dia mundial que se comemora o BDSM. Então, em comemoração a esse dia, eu vou fazer esse mini curso, Curiosidade por BDSM, que vai ser na outra semana, na sexta, sábado e domingo. É tudo online, preço super em conta, no dia 31, agora de julho, dia 1º e 2 de agosto. Pra mais informações, deem uma olhada nos meus posts, e me mandem mensagem no PV, que eu passo mais detalhes, preços e tudo mais. relembrando, né, uns recadinhos aqui, antes de eu ir pra review de hoje. Se vocês, né, tão gostando desses materiais, por favor, lembrem, não custa nada deixar o coraçãozinho, o like, o gostei, ou o não gostei, né, gostei, não gostei, lá no Facebook e no YouTube. Vocês me acham nesses lugares todos aí, Instagram, Facebook e YouTube, por Larissa S.R. Pombo. E comenta, compartilha, me deem feedback, me deem sugestões, críticas construtivas, compartilha com o pessoal, repassa pra quem tá precisando, pra quem vocês acham que vão gostar, ou que tá precisando aprender alguma coisa. Enfim, esse começo de repaginar a carreira, a gente sempre agradece qualquer ajudinha, qualquer empurrãozinho ajuda. Retomando as lives que tiveram na semana passada, geralmente eu faço, eu sempre faço terça e quinta, as lives, e aí de vez em quando eu faço algumas extras, e geralmente é às 19h. Na semana passada, na terça, eu fiz às 20h, pra adaptar com o horário do psiquiatra, o meu amigo Vinícius, que fez comigo a live, a gente falou sobre BDSM, fetiches, parafilias, e a diferença de parafilias com transtornos parafílicos. Foi muito legal. E aí na quinta, eu fiz a segunda live de casal, porque na anterior, agora aqui no IGTV não deu certo na hora de colocar no IGTV, e no Facebook ficou em duas partes e faltando uns sete, oito minutinhos ali, porque teve problema com a bateria do computador. Então a gente refez, lógico que nunca é a mesma coisa, mas a gente retomou muita coisa que foi falada na primeira, e falou coisas novas, interagiu com o pessoal, respondeu as perguntas. Essas lives são legais por causa disso, por causa da interação, não é simplesmente eu faço um conteúdo, faço um script, falo, e gravo e jogo na internet. Então essa interação, essa troca é bem enriquecedora. De recadinhos, além disso, é a próxima live, hoje eu vou fazer a review dessa série, eu, tu e ela, e na quinta eu vou fazer com uma amiga minha também na pós, que tem a página Sexualidade Subversiva, e a gente vai falar sobre feminismo, as vivências que ela tem, os estudos, a minha vivência, e, enfim, alguns casos, algumas diferenças, alguns esclarecimentos, e desmistificar aí alguns estereótipos esquisitos que a gente escuta por aí. Quando eu passar, enfim, em qualquer momento vocês podem colocar perguntas, vão me dizendo se vocês já assistiram essa série, ela tá na Netflix, aqui no Brasil, e, nossa, eu tô muito amando ela, tô louca pra ver a última temporada, mas até já, já vou falar mais pra frente sobre isso. Então coloquem nos comentários se vocês já viram a série ou não, mais pra frente eu pergunto sobre isso de novo. E agora eu vou dar alguns detalhes da série, um outro spoiler vai acontecer, mas hoje eu acredito que eu vou dar bem menos spoilers do que eu dei das reviews anteriores. Vou falar mais no geral sobre alguns assuntos e questões que a série traz à tona do que dar detalhes da história e de muitos personagens. Eu vou focar muito nos três personagens principais mesmo, como o próprio título já sugere, né, que são três pessoas. E é isso, a gente vai falar mais dessas questões e das respostas que eu tive nos stories, eu fiz algumas enquetes, algumas perguntas, e recebi vários feedbacks que foram bem legais, então a gente vai estar falando deles aqui também. Oi, Simone. Então, primeiramente, essa série, Eu Tui Ela, em inglês é You, Me, Her, o pessoal até... Em inglês me dá uma agoniazinha que eu já ouvi outras pessoas falarem do nome, e em português é outra agoniazinha, porque em inglês são duas, porque não tem vírgula e não é You, Me, And, Her, é tudo You, Me, Her. E em português também não tem essa vírgulazinha, né, do Eu, Tu e Ela. Ontem, até quando eu fiz o post sobre isso, eu coloquei vírgula em algumas coisas, mas no fim não tem. É uma série americana-canadense, as duas personagens principais mulheres são do Canadá e o cara é dos Estados Unidos. Ela foi criada por John Scott Shepard, ela é de cinco temporadas, aqui no Brasil tá na Netflix e foi lançada até a quarta temporada, então a quinta, a próxima temporada que sair vai ser a final, vai ser a última. ela foi lançada em 2016, então foi, passou, né, uma temporada aí por ano, só que o interessante da série é que não se passaram quatro anos, né, e a quinta temporada não vai ser o quinto ano da vida deste Trisal, dessas três pessoas, é muito menos tempo do que isso, provavelmente menos de um ano ou um pouco mais de um ano. então são muitas coisas que acontecem ali, a série é de vários capítulos curtos, de um pouco mais de meia hora normalmente, diferente do que aquela série que eu já fiz review da Sex Education que tem uns episódios mais ou menos de 50 minutos, esses episódios dessa série eu tô e ela são mais curtinhos. Os personagens principais, então, é a Emma, que é, quem interpreta essa personagem é Rachel Blanchard, gente, se eu pronunciar errado, eu sou, não sou uma pessoa que decora nomes de celebridades, aliás, de ninguém, de celebridades também não, o Jack é interpretado pelo Greg Poehler, ele é irmão da Amy Poehler, tem gente que gosta muito da Amy, e eles fazem algumas coisas de trabalho juntos, ele inclusive, além de ator, escritor, ele também é advogado, eu nem sabia na pesquisa que eu encontrei essa informação. E a Izzy, a terceira personagem, é interpretada pela Priscila Faya. Então, a história num resumex do resumex é o casamento da Emma e do Jack, eles são um casal que por muito tempo estão se dando super bem, tá tudo ok, eles são muito focados na carreira, e aí eles começam a focar em querer ter filho. Eles têm dificuldade, ela começa a fazer tratamento, a Emma começa a fazer tratamento de fertilidade, e já leio os comentários, se não eu vou perder o fio da meada aqui. ela tá fazendo tratamento, e aí eles começam a também fazer, porque eles percebem nessa crise, a primeira crise do casamento deles chegando, eles ainda se amam muito, enfim, estão nessa fase um pouco mais ansiosa, digamos assim, por ela tá chegando numa idade que dali uns anos vai entrar na menopausa, e eles querem filhos e tal, aquela coisa toda. E começam a fazer terapia. E aí o lance todo acontece porque na terapia é perguntado para os dois com que frequência eles estão fazendo sexo, porque já que o intuito é fazer filho, isso era uma informação importante. E aí fica aquela situação meio constrangedora, eles estão numa fase um pouco mais quietinhos na deles e tal, e aí ficam sem jeito de falar sobre o assunto. E aí o Jack acaba conversando com o irmão, desabafando com o irmão dele, que é um todo atrapalhado por um monte de coisa. E no fim, o irmão do Jack, que eu nem lembro o nome, gente, nomes não são comigo, o irmão do Jack acaba aconselhando ele a contratar uma acompanhante. Sair, se parecer pra ver se sai da rotina e tal, e, né, guiar naquele fogo, aquele desejo de novo pra ver se melhora no casamento. Aí o Jack, ele é todo mais tímido na dele, ele é meio desengonçado em alguns sentidos, e aí ele fica naquela, nossa, mas nada a ver, mas eu, eu amo a Emma, pra que que eu vou fazer isso, não sei o que, e ele acaba que se convence de tentar. E a Easy é acompanhante no, tem, isso muda de cultura pra cultura, país pra país, o que a gente chama de acompanhante, e a Easy em si, ela não, não faz sexo com os clientes. Ela até faz algumas coisas eróticas, de desejos e tal, com os clientes, até umas coisas meio fetistas e tal, mas não, não tem esse contato genital, não faz sexo, e pode acompanhar eles em alguns eventos, enfim. E aí, ele todo sem jeito, Jack contrata ela, aluga, vai pra um hotel, e fica lá no quarto do hotel, esperando ela, ela chega, ele fica muito sem jeito, eles conversam e tal, eu sei que a coisa foi pra um outro caminho nada a ver, né, do que ela tava acostumada a lidar com os clientes, então foi uma coisa muito de conversa e tal, e no fim, eles se pegaram lá e e foi isso, ele acabou depois de um tempo a Emma ficou sabendo, e aí ela quis conhecer, ela marcou lá num bar com a melhor amiga dela, e chamou a acompanhante do marido. E no fim, a melhor amiga dela vai embora, ela fica conversando ali com a mulher, a Izzy por debaixo da mesa começa a provocar a Emma, é uma cena muito engraçada, muito legal, vão pro banheiro, se pegam no banheiro, enfim, é uma coisa muito louca, e no fim, eles acabam sentindo essa coisa toda de mais vontade, mais desejo, dentro dos relacionamentos a médio e longo prazo, é muito comum esse desejo espontâneo, que é aquela coisa que você não precisa fazer nada pra estimular, pra provocar que o desejo vem como se fosse uma coisa natural, como o próprio nome diz, espontâneo, e sim, passa a ser esse desejo que precisa de um estímulo de alguma coisa acontecer pra que surja o desejo, o desejo responsivo, e aí acaba voltando esse desejo deles, e eles resolvem então que eles vão sair com ela dias diferentes e tal, eles combinam o preço, eles dão um cheque pra ela e fica a princípio esse acordo de o Jack sair com a Izzy um dia e outro dia da semana a Emma e assim vai. E no fim eles percebem que eles estão realmente se envolvendo, tem até a cena em que a Izzy pega o cheque, mostra que ela não pegou o dinheiro, não depositou, e rasga o cheque e falou a gente sabia que desde o início não era só isso daqui que a gente estava dizendo que era, a gente já estava sentindo algo mais e a gente só não queria admitir. E aí toda a história se passa por conta disso, por essa relação diferente que eles estão vivendo, fora do convencional, que eles nunca viveram, eles nunca tiveram nem experiência de menade, por exemplo, mesmo sexualmente eles não tinham tido experiência de ele, cada um deles e mais duas pessoas, muito menos um relacionamento também afetivo, amoroso, romântico, envolvendo as três pessoas ali tudo junto e misturar. Então, é muito legal de ver como eles vão aprendendo e tropeçando nisso tudo. a questão do poliamor, eles até entendem essa palavra poliamor, eles já ouviram falar, mas eles vão correndo atrás dessas informações, vão... Ai, meu Deus! Visita Felina. Ah, eu mereço corações, eu sou muito linda, eu mereço likes. e aí, é... essa questão deles procurarem mesmo as informações, irem atrás e não fazerem parte de uma comunidade não monogâmica ou poliamorosa pra daí encontrar parceria, foi uma coisa que aconteceu e eles vão buscando essas informações. Eles vão atrás disso, lá na frente, e... é... tem essa coisa da gente ficar agoniado com muitas... muitas partes, muitos episódios, porque eles ainda estão tropeçando muito naquela coisa básica de qualquer relação, tá, gente? Não importa quantas pessoas estão envolvidas, a maior dificuldade de relacionamento é que é comunicação. Então, é o que a gente sempre fala, diálogo, comunicação, tem muita coisa que eles estão sentindo que desabafa com a melhor amiga, com o melhor amigo, com o irmão e tal, mas não consegue trazer isso pra... um pro outro. Então, tem várias situações diferentes, em episódios diferentes, em temporadas diferentes, que a gente fala, mas por que que eles não contam, por que que eles não falam, por que que eles não conversam sobre isso? Eles vão guardando algumas angústias e tropeçando, então, aos trancos e barrancos, eles vão se acertando. antes de eu continuar, vou dar uma olhada aqui nos comentários, que eu vi que tiveram alguns. Se eu ficar vendo o tempo todo, eu acabo me perdendo aqui. Simone falou que começou a assistir, mas não terminou. Ah, sim, a quarta temporada, eu provavelmente vou dar um spoiler aí do final, mais pra frente, e a quinta temporada que vier vai ser a última, vai ser a final. O Jack tem uma cara tão engraçada, ele tem, ele é um fofo, as expressões dele, né, são muito bobolhão às vezes, muito inocentão, e é engraçado de ver também essa questão dele em algum momento que é é bem o fora do que muita gente pensa do estereótipo de um cara com duas mulheres, é nossa, que sortudo, o garanhão, e no fim, ele que se sente o excluído uma parte do, dessa trama aí, porque elas estão com uma conexão muito forte entre elas duas, e é muito comum a parceria que tá com você há muito tempo, se começou um relacionamento novo, de de repente ter uma paixão mais forte, essa curiosidade de conhecer mais a pessoa nova, então, às vezes é possível isso em não monogamia acontecer, e a pessoa que tá há mais tempo na relação se sentir insegura com isso, e aí ele fica um tempo com ciúmes e se sentindo de lado, então é uma das dificuldades, desafios aí que eles têm que superar. A Giz, olá, falou que hoje consegui pegar você ao vivo, sim! Oi, Carol, oi, maninho, Carol falou que você é maravilhosa, obrigada, eu sou mesmo, não diga mais. Coraçõezinhos, olha, é isso aí, gente, acho que de comentários é isso, no Face eu não vi comentário nenhum. Alguma pergunta? Vão colocando aí quem, só a Simone respondeu que já viu essa série, quem já viu, quem não viu? Vamos lá. Não, e retomando um pouco, né, da história, eu achei muito engraçado que, primeiro que na terapia, era muito difícil, na terapia mesmo, ir muito pra frente, porque eles ficavam muito confrontados com as perguntas e sem jeito de falar sobre os assuntos perguntados, não sei se era totalmente, digamos, incompetência do terapeuta, ou da terapeuta, nem lembro se era homem ou se era mulher, não aparece, na verdade, é só a voz, mas, se as pessoas têm dificuldade, né, de expor, de falar dos problemas, as dificuldades, ou do que que tá dando certo, do que que não tá, a pessoa não tem com o que trabalhar, né, mas, de repente, essa pessoa, esse profissional, poderia arranjar uma outra saída ali, porque, na verdade, o que engatilhou tudo aí foi o conselho do irmão atrapalhado, tanto é que, depois, tem várias pessoas que falam, mas você foi escutar o teu irmão, é todo destrambelhado por um monte de coisa, é, maninho e mames falaram que não viram, mas vejam, tá na Netflix, eu não sei como é que é em Portugal, mas, deve ter também, e se fuçar, deve achar em outros, outros lugares do YouTube, né, gente, do, da internet, nem sei se tem, deve ter no YouTube também, é, voltando nessa questão de poliamor, aí, lógico, muitas das confusões que eles passam, não é só entre eles, né, é como eles vão se apresentar pra, pra vizinhança, porque isso tudo se passa em, ah, esqueci o, Oregon, esqueci o nome do, da cidade lá que eles moram, nos Estados Unidos, a Emma e o Jack, é, num bairro bem familiar, bem tradicional, né, então, ele já tem essa dificuldade de contar, mesmo pros amigos e pra, pra, eles desabafam com os melhores amigos, mas eles tem dificuldade de assumir aquilo socialmente, e bastante pra, pra família também, e aí, tem vários perrengueses, nesse sentido, e as coisas super engraçadas por isso também, porque fica aquela de é e não é, isso acaba respingando na vida profissional deles também, que é, que é uma questão bem complicada, eles são muito, é, eles dão bastante importância pra carreira deles, a carreira de cada um deles é muito importante, então, é, e, e a, 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 por ser estudante, ela tá fazendo, acho que mestrado, doutorado, sei lá, e, e acaba tendo essa dificuldade até de, financeira, de sentir, de igual pra igual com esse casal, que ele é um pouquinho mais velho e já tá mais avançado na carreira, mais estável financeiramente também, também tem essas questões. A gente falou que, falou, adorei a série, achei fofinha, achei um pouco chatice a galera ficar criticando, claro que não ia ser 100% ideal, mas foi bem fiel aos problemas reais de Trisal, principiante. Sim, exatamente, até eu vi algumas entrevistas dos três a respeito da série e, em mais de uma entrevista, perguntaram se eles fizeram pesquisas com pessoas que são poliamoristas, que vivem poliamor, né, que estão na monogamia há um tempo e tal, e eles falaram que não pra primeira temporada, não, mas que depois eles tiveram uma receptividade muito boa da comunidade do poliamor. Então, aí, várias pessoas que são do poliamor entraram em contato com eles, principalmente com a Izzy, que está nas redes sociais e tal, falando que eles estavam se sentindo bem representados, porque não é todo mundo que, primeiro, vai estudar teoria, saber, ter curiosidade, se embasar, pra depois aquilo acabar acontecendo. Pra eles, eles nunca foram atrás e aconteceu. E eles não queriam justamente ir atrás de muita informação porque transpareceria muito melhor na encenação esse aprendizado ao decorrer da coisa. Então, foi bem isso. E o legal na série mostra quando eles vão pra um grupo lá de não monogamia e aí é muito louco porque isso existe nesse sentido de estamos quebrando paradigmas de uma coisa convencional mas aí pra isso a gente tem que quebrar completamente e se você não quebrar completamente tá errado ou seja é pra ter eles mesmos acabam saindo mas era pra não ter regra mas tem regra demais pra não ter regra se tem regra tá errado e aí eles entram com esse conflito e chegam à conclusão que pra eles trisal fechado é o que eles querem e eles estão bem assim e por mais que não seja quebrar com todos os parâmetros da monogamia né de casal é porque é um triple um truple que eles chamam eu acho que é o o trisal em inglês que é um couple com three e aí eles é three three então é três no casal ai gente confusão e tem gente que prefere viver a não monogamia em amor livre que aí ou né anarquia relacional rli enfim tem vários tipos de não monogamia pra quem não viu eu fiz um um vídeo a respeito só disso de linhas diferentes inclusive falando o que é poliamor tem muita linha do poliamor dizendo que é sempre essa coisa sem hierarquia são todas as pessoas na mesma importância fechado só entre elas fiéis entre eles mas já tem outras linhas que falam que poliamor pode ser isso como podem ser outros formatos outras combinações outras possibilidades e fora o poliamor tem relações abertas tem poligamia enfim o maninho falou aqui sem contar que todos os relacionamentos são diferentes afinal todo mundo é único exatamente o cara por exemplo não tem o mesmo relacionamento com a Emma e com a Izzy o relacionamento dos três é uma coisa o que ele sente por uma de um jeito da outra por outro e assim vamos como qualquer outro relacionamento ai gente eu tô recebendo mensagem no face ai tá fazendo barulho não é hora de mandar mensagem gente é hora de ver a minha live a Gisa falou maravilhoso a representação da galera caçadora de regra do rolê eu ria de chorar nessa parte sim gente a gente rolou de rir aqui também assistindo porque mano é muito isso porque isso existe tá lógico que eles exageraram um pouco no sentido de ser um pouco caricata na hora de interpretar coisas que é aquela coisa bem teatral né e era mas era muito tipo um culto assim você tinha que acreditar e seguir aquelas regras e as pessoas se apresentavam como se fosse num alcoólicos anônimos sabe que ah tô há tanto tempo sem sei lá ai trazia uma questão era muito doido muito engraçado então eu sempre coloco no final dos meus posts sempre que cabe no instagram no face sempre cabe mas no insta nem sempre celebrando a diversidade então tem muita gente que fala também na questão de ah mas seria muito mais evoluído né relações livres que não teria essas amarras e ciúmes seria a compersão que é essa felicidade por ver o outro feliz com outra pessoa mas gente eu acho que é muito mais maduro você entender quem você é ver se aquilo é da sua identidade mesmo ou não se você é monogâmico se você só tá reproduzindo aquilo porque te ensinaram que tinha que ser assim né porque era compulsório a monogamia ou se você realmente é monogâmico e tá tudo bem ou se você é tá mais feliz num poliamor ou numa relação aberta ou solteiro não a gente não ou sozinho ou solteiro ficando com várias pessoas então assim não não celebre realmente a diversidade e a fluidez da de cada fase de cada momento de vida ter suas necessidades além dessas confusões que eles tiveram né e essa questão levantada sobre o poliamor obviamente que com o poliamor automaticamente se fala em sair da heteronormatividade então a Emma nunca tinha contado pro Jack que ela já tinha tido experiência antes com mulheres e não foi uma experiência só eu nem lembro quantas ela falou que teve mas ela nunca tinha contado pra ele e e aí tem até aquela tem tem um momento que ficam outras pessoas questionando e o Jack mesmo acaba ficando inseguro justamente por isso será que ela é lésbica então será que ela não gosta realmente de mim ela só ficava com o homem por né pressão social não de novo a bissexualidade sendo invisibilizada né as pessoas bi pã homini enfim que gostam de mais de de um gênero não é porque a pessoa é bissexual agora ela é uma mulher tá com um homem ah então agora ela não é mais bi agora ela é hétero aí terminou tá com uma mulher agora ela é lésbica não não gente ela pode ser bi mesmo passando a vida inteira ou quase a vida inteira com uma pessoa só não é não apaga aquela aquela atração aquele desejo que ela sente deixa eu ver se tem mais perguntas aqui acho que não e é lógico eles trouxeram essa coisa mais digamos clichê não sei de é que a gente acha que é mais clichê na verdade de um homem e duas mulheres online no geral é mais fácil realmente encontrar esse formato de um homem e duas mulheres mas eu já vi em algumas pesquisas que é bem mais comum trisais homoafetivos que todos são homens ou todos são mulheres é e se procura mais por fantasias de dois homens com uma mulher do que um homem com duas então é eu tenho algum eu já ouvi alguns comentários do porquê que isso acontece é da gente não ver tanto online a procura de pessoas por exemplo um casal homoafetivo procurar mais uma pessoa do mesmo sexo e sim muito casal dizendo que o homem hétero com a mulher bissexual estão procurando mais uma mulher talvez já me falaram que talvez isso já seja um pouco mais normalizado dentro da comunidade LGBT mas porque eles já são fora da curva digamos assim já não estão dentro da heteronormatividade então pra também ser mais receptivo ser mais ok com quebrar com o ideal de necessariamente ter que ser monogâmico talvez facilite então não sei ainda vou pesquisar mais procurar mais pesquisa a respeito disso pra ver se a gente desvenda um pouco isso daí mas é muito comum essa coisa de desejo e fetiche com ver o parceiro ou parceira independente do gênero o sexo aí ficar com outra pessoa pra reavivar e quando a gente sente esse leve ciúminho e ver essa pessoa sendo desejada por outra reacende o desejo de várias pessoas por aquela pessoa isso é bem comum em outras lives a gente comentou sobre traição e tudo mais como isso pode existir eu vou passar pra se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta eu vou passar agora pras pras questões que eu coloquei de enquete e perguntas nos stories foi bem legal de ver o feedback e o retorno disso então vamos lá eu coloquei a enquete perguntando se a pessoa já assistiu essa série o Tu Yellow 20% disse que sim 80% disse que não na questão de se conhece pessoas que são poliamoristas a maioria 64% disse sim e 36% não lá nos stories depois quando eu coloquei os resultados está uma outra porcentagem mas na verdade teve uma pessoa que me falou que clicou errado que falou que não conhecia mas conhecia até porque ela mesmo já viveu isso aí me avisou eu fiz as contas e pra repassar aqui direitinho pra vocês ah outra questão antes de eu passar pras perguntas que eu coloquei lá nos stories também pegando nesse gancho dessas configurações diferentes e também é mais difícil ver configurações de mais de 3 pessoas a Kali que fez duas lives comigo no mesmo dia um tempo atrás ela naquele momento estava vivendo um relacionamento com mais 3 pessoas então não era um quadrizal porque não eu não sei nem explicar dar nome pra esse formato que eles viviam porque eram duas mulheres dois homens as mulheres se envolviam entre elas e com esses dois homens mas um homem era hétero então ele não se envolvia com esse cara mas cada um desses homens se envolvia com essas duas mulheres deixa eu ver aqui a Gise falou sinceramente o meio LGBT que mais tem duas mil vezes mais preconceito com a não monogamia principalmente entre lésbicas é então tem muito preconceito em todas as partes aí do do da sociedade né eu não sei como é que é esse lance pros gays se é muito diferente pras lésbicas eu realmente não sei dizer mas eu já ouvi por exemplo o trisal que eu homoafetivo o trisal gay que eu entrevistei um tempo atrás o vida de trisal eles são uns fofos gente sigam eles comentaram isso que eles recebem muito comentário negativo de gays porque é como se eles estivessem hipersexualizando e fetichizando os gays então assim é muito complicado as pessoas acharem que poliamor é fetiche que ou que uma pessoa fetista é com certeza pervertida e e sei lá as pessoas criam muitas e muitas historinhas sendo que a gente vê aí doenças e mais doenças se espalhando entre mulheres casadas que se dizem monogâmicas e o cara diz que é fiel e as coisas acontecem então complicado o maninho falou que foi uma live muito boa assim com o trisal vida de trisal eles são fofos antes disso eu também entrevistei o vidas inteiras que é um homem e duas mulheres também era mais ou menos que nem essa história aqui da série que era um casal já casado há uns anos e aí é juntos estavam procurando uma pessoa só pra pra se divertir e no fim se apaixonaram também nunca tiveram essa experiência antes igual na série mas eles procuraram juntos pelo tinder e se encontraram e ficaram então essa questão também é colocada na série da da não monogamia do poliamor nesse caso versus fetichista e versus baunilho versus careta digamos assim porque a melhor amiga e o melhor amigo desse casal inicial da Emma e do Jack eles começam a se sentir muito caretas muito quadrados e e ficam com uma certa inveja digamos assim dessa paixão ter retomado na vida dos amigos e querem isso pra eles também e aí tem uma cena muito engraçada porque eles tentam fazer um negócio meio ela de dome né de ela se veste toda poderosa e aí traz algumas coisas pra como quem diz vou bater em você e tal e filmar e não sei o que dar aquela apimentada e experimentar umas coisas só que aí eles acabam rindo e vendo que aquilo não é pra eles mas o que eu acho legal é que as pessoas tentarem esse tipo de coisa não necessariamente vocês vão gostar e vão querer repetir mas é muito válido dessa experimentação e demonstrar pro outro que você tá afim de de reavivar a relação que você ainda ama aquela pessoa que você quer sentir paixão de novo que é tão gostoso que enfim que você quer que você confia na outra pessoa também pra se sentir vulnerável e explorar essas coisas diferentes e tomar cuidado né gente ah esse casal inclusive que fez isso é a Carmen e o Dave que eu anotei aqui porque senão eu esqueço não e essa questão da hipersexualização é muito complicado esses preconceitos assim com gente LGBT e aqui na no caso né kink fetista ou na monogamia poliamor enfim a sociedade no geral se saiu da caixinha da heteronormatividade da monogamia já tem esse preconceito e acha que como se a série também fosse ser só sexo 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 aí eu fico gente lógico que tem cena de sexo sexo não acontece nos relacionamentos e a gente não adora ver cena de sexo quando é casal monogâmico também o povo gosta de ver então óbvio que as séries os filmes as coisas todas vão trazer essas cenas fazem parte da vida sexo faz parte da maioria da maioria das pessoas não é todo mundo que gosta não é pra todo mundo que é natural mas a maioria sim então obviamente que a série vai trazer mas não fica só nisso o legal da série é justamente isso traz muito além do de uma relação sexual com três pessoas né de uma homenagem vai muito além disso as perguntinhas que eu coloquei no stories e as respostas uma delas foi você já se apaixonou ao mesmo tempo que estava amando outra pessoa aí uma uma pessoa respondeu não nem sabia que tinha como a outra pessoa que falou que já várias vezes a outra colocou sim e foi maravilhoso aí a outra colocou sim nossa achava estranho antes me sentia meio culpado a outra pergunta que eu fiz foi você já considerou viver um poliamor como você vê esse tipo de relação uma pessoa respondeu já mas não sei se consigo ciúmes lógico né gente ciúmes é uma coisa que quando é doentia ela é muito prejudicial no relacionamento monogâmico também em relacionamento de trabalho em relacionamento familiar em qualquer relacionamento isso vai ser um problema se é um ciúmes patológico peraí agora você ter maturidade pra entender que você não sente um ciúmes doentio e tá de boa só você e sua parceria mas não te faria bem ter ver a tua parceria com outra pessoa tá tudo bem também né não é tem pessoas que são ok com qualquer coisa tem pessoas que querem só se forem fiéis entre eles outras pessoas realmente são monogâmicas querem ser monogâmicas e querem continuar monogâmicas e tá tudo bem tem outras pessoas que tudo bem se a outra pessoa sai com outras pessoas desde que seja só sexual e não afetivo enfim tem de tudo um pouco ou tem gente que não quer nem escutar tem outras pessoas que preferem saber o maduro daí seria realmente você saber o que você quer e ter esses acordos que sejam satisfatórios para todas as pessoas envolvidas né que seja ético consensual todo mundo esteja feliz que tenha mais benefícios do que sofrimento e lógico que se qualquer tipo de relacionamento tá num momento de crise ou muito sofrimento é legal realmente de procurar uma ajuda profissional porque além de ter uma visão de fora vai trazer um respaldo digamos assim de estudos e ferramentas que podem ajudar bastante a diminuir esse sofrimento a conseguir mudar a configuração ou ver que realmente dá pra continuar ou não enfim muitas possibilidades mas que é pra superar esses sofrimentos então voltando era a pergunta de você já considerou viver um poliamor como você vê esse tipo de relação então a primeira pessoa falou que já considerou mas que não sabe se conseguiria pelos ciúmes outra pessoa respondeu já vivi e foi a minha melhor experiência eu queria saber mais gente essas pessoas que respondem isso me deixam com curiosidade por favor você que respondeu isso me manda assim mais detalhes por que que foi tão bom foi a melhor experiência só no campo amoroso afetivo e sexual ou experiência da vida no geral foi tão bom que foi a melhor coisa da vida até então né queremos saber mais detalhes pro povo também aprender e a curiosidade bate não adianta dizer que não porque bate outra pessoa respondeu depois de anos na monogamia eu tentei e vi que dá super certo me encaixei sabe então é legal de ver isso né que a pessoa é de repente nem se forçava na monogamia e tal mas percebeu que ela se encaixa melhor na non-monogamia né não deu detalhes aqui de que configuração é essa mas que que deu certo e se viu mais feliz se viu mais contemplado satisfeito enfim numa num tipo de relação que não é o padrão monogamico outra pessoa respondeu já mas se nem vivi uma relação sequer não sei como lidaria com qual é amor então boa sorte pra pessoa se ela quer algum relacionamento que depois dessa loucura de pandemia quem sabe ela não encontre um primeiro relacionamento sério esse negócio de relacionamento sério tem gente que não gosta dessa palavra de relacionamento sério porque traz peso eu não acho que seja peso eu só acho que você dê importância esse sério é só que você dá uma uma boa importância pra praquilo ali não é uma coisa ela é leve mas não é volátil digamos assim dispensável e só de brincadeira de passar tempo o que não tem nada de errado se a pessoa está nessa fase desde que todo mundo esteja ciente disso que fique bem claro e aí outra pessoa respondeu que não de jeito nenhum que não considerou e pelo jeito não quer considerar e tá tudo bem tá tudo bem ser monogâmico tá gente eu não tô aqui isso é bem importante eu falo bastante são eu tô me especializando nessa coisa de não monogamia de parafilias são duas coisas fora da curva eu não sou contra as coisas dentro da curva jamais celebrando a diversidade sempre o dentro da curva tá dentro tá contemplado e não adianta eu querer aqui super defender direto a monogamia e a heteronormatividade porque representatividade desses padrões estamos cheios a gente não precisa de mais tem muito por aí eu não preciso levantar a bandeira por esse povo esse povo já tá se levantando faz tempo e não é ninguém força ninguém a ser de jeito nenhum o lance é que a pressão social em cima das pessoas que não são do padrão é muito complicado então esse meu trabalho vem nesse sentido de ajudar essas pessoas a viverem o que elas quiserem apesar de sofrerem tanto com pressão social com pressão familiar com pressão até dos seus trabalhos alguma perguntinha gente acabou levando mais tempo do que eu achei que ia levar hoje me empolguei e teve bastante feedback nas perguntas nas enquetes que eu achei super legal participem mesmo adoro acho que não tem mais pergunta nenhuma eu vou dar mais os recadinhos finais então gente se inscrevam por favor no meu youtube custa nada é Larissa SR Pombo igual vocês me acham no facebook e eu tenho pouquíssimos inscritos mas né eu preciso eu acho que eu jamais ganharei dinheiro assim muito no no youtube porque né falando de sexo não há monetização que aguente mas não existe mas ajuda a divulgar o trabalho né essa informação essa educação então se inscrevam lá compartilhem com o pessoal eu sempre que faço as lives aqui assim que eu consigo que dá certo eu coloco lá no canal do youtube eu ainda não tô fazendo nada exclusivo pro youtube mas tô querendo tô pensando em fazer em breve vídeos curtos porque minhas lives todas estão sendo longas e eu sei que é difícil de sempre ter essa disponibilidade de ver tudo tão grande e tal apesar que você pode dar pausa e ver 10 minutinhos por dia você dá conta de tudo meu filho são só duas lives por semana e é isso gente quem comentou aqui por favor se puder comentar lá no IGTV de novo seria ótimo porque infelizmente o Instagram devia melhorar e fazer que nem o parceiro o Facebook que mantém os comentários lá mas enfim quando vai pro IGTV somem os comentários por isso que sempre que eu consigo dar conta aqui eu leio eles pra ficar registrado e comentem me dêem feedback me dêem sugestões de temas que vocês querem me dêem sugestões de cursos e workshops que vocês querem me contatem pra consultoria se vocês quiserem veem os meus posts e me digam o que vocês querem mais porque é difícil saber o que que vai o engajamento em si eu acho que ele mostra muito do que não só ajuda o meu trabalho chegar em mais pessoas mas sim em saber o que que vocês estão pensando daquilo que eu tô escrevendo e tudo mais eu percebi que eu tenho escrito pouco material focando mais nas lives se vocês quiserem mais coisas escritas me avisem eu tô pensando em talvez por isso mudar de repente o dia da semana que eu faço umas das lives pra ter um tempo de por exemplo eu geralmente divulgo um dia antes e no dia mas nos posts se vocês prestarem atenção e lerem sempre tem perguntas e reflexões e questionamentos e alguma coisa pra introduzir o assunto eu não coloco só a divulgação da live eu já gatilho algumas coisas ali que seria legal o pessoal participar mais mas de repente eu fazer um material de coisas mais por exemplo pontos importantes que foram falados na live ou alguns aprendizados que foram comentados na live no dia anterior eu fazer um post escrito no dia seguinte não sei é uma possibilidade ou no fim de semana colocar essas reflexões do que tiveram nas lives eu não sei ainda me deem sugestões que estou aberta a tudo isso e lembrando que sexta-feira agora dia 24 7 é dia mundial do BDSM em comemoração a isso eu estou vendendo um mini curso curiosidade por BDSM pra quem é iniciante e quer saber questão de o básico mesmo de diferentes fetiches não só dentro do BDSM questão de segurança questão básica de anatomia essas coisas de segurança e muita questão de psicologia e toxicidade que você pode encontrar nas comunidades ou em qualquer tipo de relacionamento a questão de red flags pra comportamentos abusivos essa questão de usar a máscara do BDSM pra pra ser abusivo e dizer ah se não for assim não é BDSM de verdade e afins então são esses cuidados que eu vou tá focando e vários tipos de fetiches e parafilias e coisas dentro do BDSM e fora também outros tipos de fantasias aí é o que a gente vai tá trabalhando e eu vou tá dando dicas de como sugestões de como vocês podem colocar em prática enfim essa coisa da linguagem erótica também mamis falou parabéns obrigada mamis e Giza falou muito maravilhosa né arrasou ai obrigada saudade de ti maninho muito bom palminhas muito obrigada maninho gosto muito da sua presença aqui e dali a pouquinho o pessoal que tá fazendo o curso comigo de sexualidade repaginada essa última semana eu tô gostando bastante de dar esse curso e daqui a pouco eu vou lá colocar mais material pra vocês depois desse mini curso de que vai ser na semana que vem dia 31 de julho primeiro e 2 de agosto que é o curiosidade por BDSM que vai ser sexta e sábado e domingo eu ainda não sei qual será exatamente o curso workshop enfim que eu vou tá organizando pra vocês se quiserem me sugerir qualquer coisa estou aberta a sugestões saudades também foi ah obrigada eu não sei quando eu vou pro Rio e você é grupo de risco eu não sei nem se eu posso te visitar se eu for pro Rio então vamos esperar vacina e afins a gente pode fazer uma chamada de vídeo qualquer dia falando nisso as mensagens que eu recebi aqui no facebook de uma amiga minha da australia eu tô precisando falar com ela inclusive pra resolver meus lances lá gente muitíssimo obrigado só mais dois minutinhos se vocês tiverem mais algum comentário que seja sobre a série ou não sexualidade no geral lembrando que sexualidade não é só sexo se não eu agradeço muito a presença de todos vocês eu sempre adoro fazer as lives porque eu sou tagarela assim gosto de falar gosto muito de falar e eu gosto muito da participação de vocês nos posts nos stories nas enquetes perguntas lá e aqui ao vivo também é legal de divulgar né gente as minhas lives também pra vir mais gente ao vivo eu vi que deu uma queda nas últimas semanas eu acho da quantidade de gente no ao vivo então se vocês puderem me ajudar a decifrar o porquê eu agradeço também tá gente é isso amo vocês assistam o eu tô ela ah o que eu não dei spoiler mas vou dar agora a questão de lei né que eles estão atrás dessa coisa do que legalmente é possível se fazer pro poliamor e aqui no Brasil tem esse tá travancado aí nesse quesito inclusive semana passada me chamaram pra um grupo pra fazer uma associação justamente pra ir atrás desses direitos de relacionamentos poliafetivos então esperamos aí progressos no futuro aqui no país também e quando der eu vou fazer uma live com um estudante de direito que tá fazendo o TCC exatamente nessa área tá gente beijo beijo tchau 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 tchau